Livro-reportagem, uma mescla de jornalismo e literatura. A data de surgimento da reportagem em livro é desconhecida. Existem registros do século XVI, após a invenção da prensa, do uso do livro como suporte jornalístico. Espécies de anuários noticiosos são citados como exemplos desse fenômeno pré-jornalístico da época. J. Souza aponta o austríaco M. Eitzinger como um dos pioneiros na publicação do livro noticioso, uma vez a cada semestre, de 1587 a 1598. Era uma espécie de almanac que reunia as principais notícias de valor histórico que eram veiculadas em folhas volantes. No decorrer dos anos, o livro teve presença constante no universo jornalístico que era bastante marcado pela literatura. No século XIX, muitos autores se preocuparam em descrever o ambiente social da época, utilizando-se do romance realista. Entre eles está o francês Émile Zola, autor de Germinal, romance que ele classificou como naturalismo literário. Para escrever a obra, Zola trabalhou em uma mina de carvão, onde acompanhou a greve deflagrada pelos operários. Nesse lugar, ele atuou como repórter. Depois, escreveu o livro, empregando uma linguagem concisa, em que ele retrata a vida política e social da época e a situação precária em que viviam e trabalhavam os mineradores na França. Nesse período no Brasil, o jornalista e escritor Euclides da Cunha, que atuava no jornal O Estado de São Paulo, fez a cobertura da Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, em agosto de 1897. Na condição de correspondente, ele enviava relatos que eram considerados favoráveis ao exército brasileiro, que tentava em vão dominar os sertanejos liderados pelo beato Antônio Conselheiro. O conflito em Canudos durou de 7 de novembro de 1896 a 5 de outubro de 1897. Em 1902, Euclides da Cunha publicou Os Sertões, literatura com fortes influências do trabalho jornalístico desenvolvido para o jornal diário O Estado de São Paulo. Trata-se de uma obra com características sociológicas, geográficas, históricas e jornalísticas. Nela, o autor pôde assumir uma postura crítica em relação ao trágico episódio da Guerra de Canudos. Na mesma época, de 1900 a 1920, no Rio de Janeiro, o jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo João do Rio, cujo nome completo era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, desenvolvia um trabalho jornalístico que se destacava pela técnica de apuração, pelo uso da descrição e da narrativa de maneira única. O jornalismo de João do Rio era classificado como interpretativo, pois tinha como característica a humanização e a contextualização, além de uma linguagem subjetiva e interpretativa, que deixa no texto a marca do estilo e da criatividade do autor. Até essa época, o jornalismo, assim como a literatura, era visto como uma atividade diletante, ou seja, um bico, mas João do Rio passou a dedicar-se a ela de maneira profissional. Foi diretor da revista Atlântida, colaborou com a revista Serões e fundou o jornal A Pátria, em 1920. Um de seus trabalhos mais memoráveis foi uma série de reportagens intitulada As Religiões no Rio. Esse trabalho jornalístico apresentava um caráter investigativo e fazia uma análise de teor sociológico e antropológico, principalmente porque as quatro primeiras reportagens davam ênfase aos cultos africanos. O sucesso foi tamanho que a série virou um livro que vendeu mais de 8 mil exemplares. Esse número, para a época, impressionava, porque o analfabetismo ainda era marcante no Brasil. O último texto que João do Rio escreveu antes de morrer aos 39 anos, vítima de infarto fulminante, foi o Homem de Cabeça de Papelão. Nos Estados Unidos, no mesmo período, o jornalista John Reed também chamava a atenção com um estilo semelhante ao de João do Rio. Reed fez a cobertura da Revolução Mexicana em 1910. Em 1914, publicou o livro México Rebelde, tendo como base a experiência profissional jornalística. Em 1917, quando explodiu a Revolução Bolchevique, que derrubou o governo autocrata dos czaristas na Rússia, John Reed acompanhou os primeiros dez dias da ebulição que mudou a história russa e mundial. Em 1919, ele publicou o livro-reportagem Dez dias que abalaram o mundo, sobre o início desse fato histórico. O surgimento do livro-reportagem tem uma relação estrita com duas situações aparentemente antagônicas que envolvem literatura e jornalismo. De um lado, está a convergência entre as duas áreas em termos estilísticos. O jornalismo toma por empréstimo a linguagem e a estrutura da narrativa literária. De outro lado, está a separação metodológica entre literatura e jornalismo. Tecnicamente, a literatura tem licença para criar o enredo, as ações, ou seja, para trabalhar a ficção, mesmo com base na realidade. Já o jornalismo só atua com fatos verídicos e, portanto, sempre deve apurar a verdade dos acontecimentos, primando pela não-ficção. Em termos históricos, quando surgiu, o jornalismo era marcadamente opinativo e andava de mãos dadas com a literatura. Em meados do século XIX, nos Estados Unidos, tem início um jornalismo com caráter industrial que dava ênfase à veiculação de informação à objetividade do texto. No Brasil, ainda eram comuns os folhetins com histórias romanciadas publicadas em capítulos, uma espécie de telenovela impressa. Esses folhetins, mais tarde, foram publicados em livros e tornaram-se clássicos da literatura brasileira. Os suplementos literários também eram bastante difundidos. Neles eram publicados comentários, poesias, romances em capítulos, novelas, contos e crônicas de autores consagrados e ainda críticas especializadas sobre essas obras. A maioria dos jornalistas que atuavam nos jornais Diário do Rio de Janeiro e Correio Mercantil, por exemplo, eram escritores, como Manuel Antônio de Almeida, que publicou Memórias de um Sargento de Milícias em 1853 e José de Alencar, que lançou O Guarani em 1857. Por influência do jornalismo norte-americano, no século XX, surge no Brasil um esboço do discurso jornalístico. O jornalismo começa a se afastar da literatura. Na década de 1950, ocorre uma separação radical com a adoção dos manuais de redação, baseados nos manuais de normas norte-americanos. O primeiro manual de redação foi adotado pelo Diário Carioca, como narra o livro Diário Carioca, o jornal que mudou a imprensa brasileira, de Cecília Costa. O jornal passa a adotar um discurso mais informativo. Já as revistas, como O Cruzeiro e Diretrizes, não seguiam manuais. Continuavam a dar destaque a grandes reportagens. Mantinham textos interpretativos subjetivos, com traços literários explícitos, narrativas descritivas e recursos estilísticos. A primeira edição da revista O Cruzeiro circulou em 10 de novembro de 1928. Grandes nomes atuaram nela. Milor Fernandes, Péricles de Andrade Maranhão, criador do personagem O Amigo da Onça, que era retratado em Charges, e a escritora Raquel de Queiroz. Geralmente, as capas traziam modelos, atrizes e mulheres bonitas. Eram raras as capas políticas. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Jânio Quadros estão entre as raras personalidades políticas que foram capas da revista. A última edição de O Cruzeiro é de julho de 1975, com Pelé na capa, então jogador do Cosmos, vestido de tio Sam. Em 1942, o escritor Jorge Amado se notabilizou ao escrever o livro O Cavaleiro da Esperança, com a biografia de Luiz Carlos Prestes. Em 1953, um outro livro chamou a atenção dos leitores. Foi Memórias do Cárcere, escrito por Graciliano Ramos quando estava em prisão política, em 1936. A publicação foi póstuma, em quatro capítulos, mas a parte final ficou incompleta. Já a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, tornou-se tema para o jornalista e cronista Rubem Braga, que cobriu o conflito para o Diário Carioca e, em 1945, publicou o livro com a FEB na Itália. FEB é Força Expedicionária Brasileira. Joel Silveira foi outro jornalista brasileiro que fez a cobertura da Segunda Guerra. Atuou como correspondente dos diários associados de Assis Chateaubriand. Posteriormente, lançou o livro O Inverno da Guerra sobre essa cobertura. Em 1968, foi a vez de José Hamilton Ribeiro narrar os horrores de um conflito bélico. Esteve no Vietnã do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos e enfrentava o Vietnã do Norte, que tinha na retaguarda a União Soviética. A Guerra do Vietnã durou de 1959 a 1975, deixando um número incalculável de mortos, mas que preenche a Casa dos Milhões. O jornalista José Hamilton Ribeiro era repórter da revista Realidade, que circulou no Brasil de 1966 a 1976. Ele viajou para Saigon no início de março de 1968. Após uma semana, quis ver de perto um combate. No dia 16 de março, um sábado, viajou para a localidade de Da Nang. A partir do dia 18, uma segunda-feira, seguiu a companhia norte-americana denominada Delta, composta de 125 soldados. No dia 20, uma quarta-feira, acompanhou a limpeza de uma área suspeita de haver bombas terrestres, implantadas por tropas do Vietnã do Norte. Segundo o jornal Folha de São Paulo, da época, a patrulha foi realizada por 10 soldados. Eles seguiram uma trilha para evitar pisar em minas terrestres. Antes de José Hamilton Ribeiro, seis homens passaram pela trilha. Quando chegou sua vez, ele, que era o sétimo, pisou na mina e, com a explosão, perdeu a perna esquerda. Como já havia terminado sua reportagem, José Hamilton Ribeiro pretendia retornar ao Brasil naquele dia 20 de março de 1968. Porém, resolveu permanecer mais um dia, porque o fotógrafo que o acompanhava, o japonês Kei Shimamoto, quis fazer uma fotografia que merecesse a primeira página da revista Realidade. O trágico episódio foi publicado na realidade em reportagem do próprio José Hamilton Ribeiro, na edição que chegou às bancas em 17 de maio de 1968. A foto da primeira página é justamente a de José Hamilton Ribeiro ensanguentado. Em 1969, sobre essa cobertura, ele publicou o livro O Gosto da Guerra. Aqui, um trecho de O Gosto da Guerra de José Hamilton Ribeiro. A 20 metros de mim, de repente, explode outra mina. Seguem-se gritos angustiantes de dor. Tudo para. Ouço uma explosão fantástica. É um tuim interminável que me atravessa os ouvidos de um para o outro lado. Dá-me uma sensação de grandiosidade. Sinto-me no ar, voando, mas ainda assim com uma certa tranquilidade. Uma cortina espessa de fumaça bloqueou-me toda a visão. Tive a certeza, então, de que a bomba tinha explodido a alguns metros de mim. Um segundo após, me senti no chão, sentado. Foi aí que senti a perna esquerda. Os músculos repuxavam para a coxa com tal intensidade que eu não me equilibrava sentado. Para não cair, rodopiava sobre mim mesmo em círculos e aos saltos. Instintivamente, levei as duas mãos para acalmar a minha perna esquerda. foi então que a vi em pedaços. Jornalismo literário. A expressão identifica uma produção jornalística marcadamente subjetiva e interpretativa. Nela, a construção do relato privilegia o traço do autor e sua criatividade quando compõe o texto. Nos Estados Unidos, na década de 1960, surgiu o movimento denominado New Journalism, Novo Jornalismo, que apresenta essas características. São expoentes dessa escola os jornalistas Geita Lise, que escreveu o perfil de Frank Sinatra, Norman Mailer, que escreveu A Canção do Carrasco, Tom Wolfe, da Bauhaus ao Nosso Caos, Hunter Thompson, que escreveu Hells Angels, que criou o jornalismo Gonzo, e Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio. Não se pode esquecer também do colombiano Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, que como jornalista escreveu vários livros e reportagens, entre os quais Relato de um Náufrago. Também Ernest Hemingway e ainda o brasileiro David Nasser, famoso por suas reportagens publicadas na revista O Cruzeiro. Os exemplos de autores e de obras são inúmeros. O livro A Sangue Frio, de Truman Capote, marcou época em 1965, seis anos após um múltiplo homicídio cometido por uma dupla que tinha a intenção de se tornar milionária. é considerado o símbolo do novo jornalismo. No Brasil, a partir de 1979, com a assinatura da Lei de Anistia Política, com o fim da censura, a libertação dos presos políticos e a volta dos exilados, surge a literatura de resistência, que são relatos em livros de fatos ocorridos durante a ditadura militar no Brasil. exemplos de livros e reportagens desta época. A Ilha, de Fernando Moraes, O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, Batismo de Sangue, de Frei Beto, Dossier Zog, de Fernando Pacheco Jordão, 1968, O Ano Que Não Terminou, de Zuenir Ventura, e, por último, um livro que se destaca muito pela informação, que é Brasil Nunca Mais, editado pela editora Vozes em 1985. Ele não tem um autor específico, porque era um período muito difícil e de muito perigo para se escrever, para se falar sobre os acontecimentos da ditadura militar. É um relato marcante sobre os acontecimentos daquela época. Ele traz somente um prefácio do cardeal arcebispo de São Paulo, na época, Dom Paulo Ivaristo Arnes, para preservar as pessoas que participaram da sua elaboração. Eu escrevi em 1985 e publiquei em 1995 o livro Raul Soares Um Navio Tatuado em Nós, que conta a história da prisão de meu pai no navio que serviu de presídio político no Porto de Santos em 1964. A estrutura se pauta pelos moldes do jornalismo literário. Atualmente, os livros-reportagens se multiplicam. São uma forma de aprofundar temas que normalmente extrapolam os espaços que jornais e revistas destinam às reportagens. de presídio